Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, doceiro da terra, olha meu amor, se tu é aquela pessoa que gosta do rabo grande, mulher, do rabo grosso, mulher e de muito cabelo, olha só, essa receita só vai te ajudar, só vai te fazer muito feliz, mas mulher de Deus, tu tem que tomar cuidado, vis, porque senão você pode fazer com que os pelos crescem em outros lugares. Como assim, filó, meu amor, pingou aqui na testinha, já cresceu o cabelo, exatamente, então essa receita ela é poderosa, mas você deve usá-la somente no couro cabeludo ou algum lugarzinho específico como a sobrancelha, onde você quer que realmente os pelos cresçam, filó, doceiro, não tava esperando uma receitinha tão boa, tão boa dessa. Aqui no Coisa de Filó, meu amor, só tem receita boa e a maioria, quase que 100%, é só da época da vovó, vis, olha só, mas pra você receber os meus vídeos, que estamos colocando até dois por dia, você precisa estar inscrito, com o sininho ativado, deixar aquele joinha, porque se não estiver inscrito e com o sininho ativado, o YouTube não vai te mandar os meus vídeos e tu vai tá perdendo, vis, olha só, preste atenção. Não pode deixar cair em nenhum lugar, porque se não, amiga, depois tu vai começar a nascer pelo, é na testa, é vai começar a ter barba e vai culpar aqui a filozinha do Coisa de Filó, e eu não vou ter culpa, ok? Essa planta é poderosíssima, por quê, filó? Porque ela melhora a circulação sanguínea do couro cabeludo, ativando assim o seu crescimento. Eu estou falando dessa florzinha linda, anis estrelado, olha só, filó, doceiro, onde você comprou? A gente acha em casas de produtos naturais, é isso mesmo. Olha só, deixa eu pegar uma aqui pra você ver como que é, porque ela é muito lindinha, muito delicadinha, rica em vitaminas, olha só, ela faz com que o seu cabelo cresce muito, mulher de Deus, mas creme, mas creme, mas creme, que o rabo fica grande e fica muito grosso, visse? Filó da senhora, mas como que eu faço? Olha só, você vai pegar um vidrinho assim, que você tem na sua casa, com tampa, certo? E você vai colocar aí 100ml de óleo de coco, que também ajuda muito a crescer o seu cabelo. Então 100ml vai dar metadinha assim, ah não, filó, aqui em casa todo mundo quer que cresça o cabelo, então tu bote 200ml, minha filha, aí tu dobra a receita. Mas aqui ó, 100ml do óleo de coco, certo? Você vai colocar aí também uma colher de sopa, meu amor, do óleo de rícino, que também faz com que o cabelo cresça, é poderosíssimo. Então aqui nós vamos colocar também uma colher de sopa do óleo de rícino, que vai fazer com que o seu cabelo, amiga, tu não tá entendendo não. Uma colher de sopa do óleo de rícino, coloquei aqui, agora que nós vamos botar as flor para florir de cabelo, é isso mesmo. Olha só, se você me ama, compartilha esse vídeo, hein? Não esquece de deixar aquele joinha. Olha só, a gente vai colocar, deixa eu erguer aqui para você ver, uma folhinha, duas folhinhas, três folhinhas, folhinhas não, florzinha, quatro florzinhas, cinco florzinhas do anis estrelado. Olha só, cinco florzinhas. Coloquei aqui cinco florzinhas, eu vou tampar, meu amor, esse vidrinho. Então, eu vou aguardar aí para dois dias, para que a florzinha solte todos os vitaminas, todos os nutrientes nessa mistura de óleo. Gente, vocês não têm noção do quanto é poderosa essa receita. Só um minutinho, por favor. Afoguei com a saliva. Eu comecei de mim mesmo. Ai, gente, eu não gosto que corta meus vídeos. Peraí que nós vamos continuar. Eu começo a ir de mim mesmo. Eu vou falando, eu falo muito, muito rápido, eu afoco. Peraí que eu não vou parar o vídeo, que eu odeio emenda de vídeo. Eu odeio vídeo cortado. Ai, eu foquei com a própria saliva, tá vendo? Toma cuidado, fala devagar que eu sou muito acelerada. Então, enfim, gente. Anis estrelado. É super poderoso. Consigo falar. Ai, meu Deus. Ai, papai, peraí. Aí, você fez isso, você aguarda dois dias, estará pronto para você passar, amiga. Minha irmã, hoje está difícil. Tem dia que eu estou mais alegre do que precisa, gente. É assim mesmo, eu ainda foco com a saliva. Aí, depois de dois dias, tampadinha, esse poderoso remédio natural para fazer com que o seu cabelo cresça. Eu não consigo mais, então acredito, eu não paro mais. Ai, me ajuda, mas eu não vou parar o vídeo. Ai, você pega com o próprio dedinho seu, passe no couro cabeludo, fazendo movimentos circulares. Vou tentar ficar séria. Fazendo movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo. E aí, você vai deixar agir, minha irmã. Coloque uma touca e deixe você que agir a noite inteira no seu cabelo. Como assim, filó? A noite inteira. Não deixe escorrer. Ah, filó, eu não vou aguentar dormir, não, porque vai escorrer. Então, coloque uma touca e deixe agir aí por uma hora. Gente, é sério. Onde você não quer pelo, amiga, não deixe cair, porque é muito poderoso. Essa receita estimula o crescimento demais e cresce muito o cabelo. Além do rabo ficar grande, vai ficar grosso. Tô rindo até agora que eu afoguei. Entendeu? Você pode fazer o uso dessa mistura três vezes na semana, três dias na semana. Três dias na semana, ok? Três vezes na semana, depois você lava o seu cabelo normal e condiciona. Passe duas vezes o shampoo, porque o couro cabeludo fica oleoso, ok? Gostaram da receita? Jura? Então, compartilha esse vídeo. Jogue aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos aí das amigas. Jogue até das inimigas, porque às vezes as inimigas estão perdendo cabelo também. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte dessa família feliz. Não esqueça de dizer aqui de que país, cidade ou estado você é. Que eu quero sempre te conhecer melhor. E corre lá no meu Instagram, que se dá coisas de filó oficial. Só está faltando você. E na minha página no Facebook, coisas de filó. Eu amo vocês demais da conta. Não se esqueçam disso. Use três vezes na semana e tu vai ver esse rabo esticar, meu bem. Quem não sonha em ter um rabo grande e grosso? Desculpa, gente. Mas é que eu começo aí e eu não paro mais. Eu amo vocês. Bye! Bye! Bye!